oi chegamos e aí oi gente a gente é bom dia sejam todos bem-vindos ao é o spoiler é o spoiler ó viu como ele falou com é porque a gente tá gravando os dois juntos hoje gente então mas ok falei certo e aí fazer o responde exato bom tem coisa muito boa coisa muito divertida no bloco 1 tem coisa pra caramba e tem muito mais outras coisas também exato eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito deliciosa também é um calabouço de evento separei uma ceninha lá dentro é o olhe na pegada de um parque de diversões é tipo da área aí vai ter o ondas de mídia de monstros sim aí tá é ó se horda isso muito bem é isso é a funcionalidade dele vai estar explicado na notícia inclusive vai ter eventos também vai ter uma mudança no portal das sombras bem legal também pra quem já esperava isso o antigo né ele já tava na hora a gente falou de portal das sombras aqui esse faz uns dois anos é agora vamos pro bloco 2 o bloco 2 é gotoso o bloco 2 é muito gotoso olha só gente é uma montaria nova gente olha isso é o como da fofura isso daí isso todo mundo morrendo de amores com essa montaria nova é um gatinho muito bonitinho chamado milkshake é um milkshake é um milkshake é um milkshake me reparou mas ele é meio gordinho né só um pouco acho que tá um pouco eu tava falando pro arco e pro fox que a gente devia ter um gato aqui na bancada com a gente pra representar seria incrível pra promover a montaria ótima e olha que legal ele é pesadinho mas ó e plana na verdade ele é muito legalzinho ficou muito bom estaria da hora aí a montaria divertida foi bem diferente né e o lançamento é global é global ó todos os servidores vão receber exatamente vocês falam meu deus eu nunca vi essa montaria é é nunca viu nem mesmo eu nunca viu essa montaria exatamente e bloqueio mais um bloco tá frio né tá hoje tá é o conjunto boc é o boc fala né o boc é isso é o bloc 2016 esteve né um boc antes desse e eu achava ele bem mais simples esse é muito mais detalhado bem mais bonito e aí como só linha o que que eu vou mostrar explicar para todo mundo não sei o boc é uma vestimenta tradicional né quando comemoram as festividades coreanas olha só isso aí ficou muito pouco e aí como tem outras versões a gente vai colocar o ano que lindo para separar os nomes tudo isso estiloso muito bom né olha na hora agora isso vai estar disponível apenas do elsewhere até o ed a então não vai aparecer no céu gente não vai essa expectativa criem unicórnios porque é mais fácil de lidar o duete tá louco é isso gente é isso aí lembrando que tem bastante evento sim tem bastante outras novidades e tudo vai ter explicado na notícia aí no fórum com os detalhes como de costume detalhes para vocês e tem recados recadinhos temos recadinhos manutenção essa semana não esqueçam é amanhã terça-feira por conta do feriado na coreia então a gente adiantou né a manutenção então amanhã acabando um pouquinho mais tarde né tá acabando mais tarde uma hora né é uma hora da tarde obviamente a gente vai tentar terminar antes né gente como sempre mas a previsão inicial é uma hora de 15 da tarde a é o par a gente tem como sempre 55 55 55 não é cinco da tarde aí são 35 2015 então que louco eles já fizeram isso uma outra vez que era 17 horas do 17 17 17 17 17 17 mas não era 17 não era um cassino fechado exato e agora outro é o responde é o responde então vai ao ar amanhã então a gente inverteu os dias então é o spoiler segunda e eu respondo amanhã logo após a manutenção uma hora da hora da tarde exato do piloto que a gente vai gravar aqui é exatamente e tem abraço abraço vai zã agora os abraços do rafael rossato 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 porque tem o cotino não dá para saber gente é exatamente um abraço para mim um abraço para você grande abraço o leonardo vieira também mandei salve para guilda assassinos um salve para guilda assassinos 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 e olha só mical seu fanfarrão mical seu gostoso manda salve para cristo ferotado salve salve tá aí o seu salve pois é volto sempre é isso é isso aí por hoje é só por hoje é só né então é isso gente muito obrigado até a próxima tchau 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 tchau